A nossa equipe de reportagem segue aqui na cidade de Abadiane, acompanhando o caso do líder espiritual João de Deus. Nossa equipe chegou logo pela madrugada aqui na porta da casa dele, na porta de uma das casas dele, essa aqui atrás, ó, do portão marrom, e nada, nenhuma movimentação, apenas acenderam e apagaram a luz por duas vezes, nada mais, ninguém entrou, ninguém saiu. Os funcionários de uma casa, que chama Casa da Sopa, que também pertence ao João de Deus, que fica logo aqui, em frente à casa, a entrada é bem aqui atrás, o pessoal está bem arredio, os funcionários não querem falar com a imprensa, a imprensa está toda concentrada aqui na porta, mas ainda sem novidades. Há 13 anos acontece aqui em Abadiane uma festa tradicional de Natal promovida pelo João de Deus, a festa do Natal das Crianças, onde ele distribui diversos presentes e se veste de Papai Noel. Essa festa vai acontecer amanhã aqui, debaixo dessa tenda, mas tudo indica que pela primeira vez, nos 13 anos de festa, João de Deus não vai estar presente. É com você, Oluares!